Falei pessoal, vamos estar abrindo minhas caixas hoje, nessa conta que eu criei, a nova conta, então vamos lá, tomara que venha um brownie, pessoal, vou colocar na Nita, abrindo a primeira caixinha, nada, coletando a Jess, vamos lá, 50 de ouro, Nita, primeira caixa roxa, nada, mais 50 de ouro, mais uma caixa brown, nada, agora vamos para as caixas das missões, tomara que venha alguma coisa, ricochete, galera, ganhamos o rico, boa, pessoal, ganhamos o rico já, tá bom, tá bom demais, já ganhamos o rico, galera, mais uma caixa brown, nada, mais uma, nada também, pessoal, vamos para a mega caixa, 5, não vem nada, tá bom, galera, vamos lá, tá acabando as caixas, nada, só tem duas caixas roxas, 10, nada, nada, essa caixa é cheia branca, só tem ainda, e nada, galera, 40 gemas, ganhamos a Jess e o rico, então é isso galera, é nóis, falou!